Senhoras e senhores, bem-vindo a mais um vídeo no canal, eu sou o Gustavo, e hoje eu ensinei a rap do Coringa Alerquina, Rizouk e Penuay, Circo dos Horrores 2, Nerd Eats, que alegria, público sorria porque eles voltaram com o último pack do Drop, eu acho, né? Tô bem animado, e nada melhor que começar o Ciclo dos Horrores 2, cara, que depois do sucesso do Astrão 12 do primeiro, vamos ver esse, né? do segundo, e eu vi que tem enigma, feita de sarroque, Pell, ixi, a galera, bora, play, o link do vídeo tá muito animado pra ver, cara, vocês não tem ideia, tá feliz, curte a edição, hein? sim 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 Cara, aí fica E todos os testemunhos Ah, é Bravo Que isso, velho E aí a gente vai chegar a um Fire Quem é o próximo? E aí, Lá, o Lúcio Nossa, irreferência Irreferência Outra referência Show, velho, show É Gabriel É Gabriel Mano Cara E a parte que eu mais gostei foi a do Enigma, cara Meu Deus Mas todos mandaram muito bem, cara Só que o Iriga pra mim foi o melhor, assim Não sei se foi Que ele gosta, né? De Hunter x Hunterx E tem muita diferença Mas a da Alequina sem o seu ciclo não podia perder a raiz mas galera, muito show todos mandaram muito a Felicia cantou demais o Enigma cantou demais e o Lucas e o Gabriel sensacionais então, espero que vocês tenham gostado muito feliz de reagir a volta deles não se esqueça de ir no canal deixar o like de compartilhar e até a próxima, tchau tchau